Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de português, palavras com o Z final, lá no final da palavra, tá? Aula do dia 12 de maio, páginas 9 até 13. Existem muitos nomes. De acordo com uma pesquisa, há mais de 130 mil nomes diferentes em nosso país. Que nome você considera pouco comum? Escreva-lhe um nome que você não acha que é muito comum. 2. Siga as setas e descubra alguns nomes considerados diferentes encontrados pelo Brasil. 3. O que os nomes que você encontrou na atividade anterior apresentam em comum? Marque o X na alternativa correta. Todos eles começam com a letra Z, todos eles terminam com a letra Z, todos eles têm duas citas. 4. Escreva a seguir outros nomes de pessoas que terminam com a letra Z. Pesquisa aí, você pode pesquisar na internet, pode pesquisar no Google, pesquisa aí e coloca aqui. Observe as imagens a seguir, elas retratam elementos que também têm nomes terminados com a letra Z. Ligue cada imagem ao nome correto. Temos aqui essas imagens e aqui os nomes. Nariz, arroz, xadrez, avestruz e chafariz. Então, liga aí. Escreva o nome de cada figura a seguir. Aqui, escreva o nome. Descubra no diagrama a seguir oito palavras terminadas com a letra Z. Depois, escreva cada palavra em uma linha. Oito, descubra algumas palavras que terminam com a letra Z. Para isso, junte as sílabas correspondentes aos números, tá? Então, você vai juntar aqui, ó. Vai descobrindo novas palavras, né? Outras palavras. Será que só as pessoas têm nome? O texto a seguir é uma letra de canção que fala sobre isso. E ele é o texto com a ajuda do professor. Gente tem sobrenome. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome. Rosa, camela e jasmin. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. Todo brinquedo tem nome. Bola, boneco e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome. Bolo, bingau e pudim. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Em sua opinião, é importante que as pessoas tenham sobrenome? Por quê? Dois. Você já havia pensado sobre o que diz essa letra de canção? Que somente as pessoas têm sobrenome? Três. O que as pessoas e as demais coisas têm em comum? Pinte. Nome, sobrenome. Quatro. O que as pessoas têm que as demais coisas não têm? Pinte. Nome, sobrenome. Cinco. Nessa letra de canção, é citado o nome de uma flor que apareceu em uma das quadrinhas no início dessa unidade. Identifique o nome dessa flor na letra de canção e escreva esse nome abaixo. Seis. Que outro nome de flor você conhece? Usando o alfabeto móvel do material de apoio, monte o nome dela e escreva-o a seguir, tá? Sete. Na letra de canção, são citados nomes de alimentos gostosos. Qual desses alimentos você acha mais gostoso? Conte para os seus colegas. B. Usando o alfabeto móvel, monte o nome desse alimento e escreva-o a seguir, tá? Aqui você só precisa escrever, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.